Aí ó, aqui é muda de amora, cajueiro, aqui é duas mudas de pitanga, mais cajueiro, mais cajueiro, romã, manga, aqui é palmeira, aqui é mamão, aqui ó, é um pé de azeitona roxa, aqui é uma muda de ateira, vou enxergar também, aqui ó, outra muda de amora, a muda de amora que eu faço tudo e fica assim ó, que é boa essa amora aqui, ela tá florada ó, aí tem ela mais grandinha aqui no vaso ó, acabou de dar uma produção, terminou a produção agora, essa pequenininha aqui ó, aqui ó, muda de jaca, agora aqui ninguém tem não ó, ó, muda de pimenta do reino, aqui ó, tá bem bonitinho ó, tá nascendo um brolizinho já, cajueiro enxertado ó, foi o que enxertei, tá vendo aqui ó, tem dois ainda, aqui ó, pé de abacate ó, tá dentro do vaso, aqui é o meu pé de goiabeira, aquelas goiabonas grandes ó, tirei esses dias as goiabas, aí tá no vaso também, limão, aquele limãozinho pequeno ó, aquele amarelinho, amarelinho, pimenta, outro pé de limão ó, aquele limão grande é no vaso também, já florou uma vez, goiabeira, vou enxertar ela nesses dias ó, tá grande já, olha que legal aqui ó, pé de ceriguela, aí aqui tem um galho de cajá ó, que eu enxertei ó, olha aí o jeito, muita coisa aqui ó, por causa de planta, olha o jeito desse pé de amor ó, no vaso também ó, cheio de amor ó, as florzinhas, estão começando a mudar de cor ó, olha aí o tanto ó, todo canto tem ó, aqui outro, aqui é os enxertos que eu fiz agora esses dias, de acerola ó, esperando aí na sombra aí, esperando brolhar, aqui é outro pé de amor no vaso, olha o palmeira.